Desbloqueava até o azulzinho ali, né? Aê! Deu pôr na perna do verdinho lá, do gordinho Ah, ele era gordinho, velho Eu ainda acho aquela outra pior, velho Lá de lá Escorado mesmo O cachorro entrava, né? Pra pular esse cachorrinho aí, vai ser osso, velho É, eu acho que é, né? Diga aí, velho Foi um encaixe perfeito, velho Era pra ele ter ratado, né? O encaixe não era pra ser perfeito Agora é perigoso nem vindo aí Ficou ruim demais acertando aqui Dá um joga na outra Da outra vez, acho que foram uns 4 que você tem deixado aí, né, Fê? É, mas já foi 10, velho Não, então, porque aí podia tirar o cachorrinho, né, né? Vem pra cá Pode tirar pelo menos o rosa um pouco, né? Dá uma mexida no rosa É porque ela é pesadinha mesmo É muito demais Quando tá rolar ela Vixe Rapaz, você dá uma diagonal pro lado de cá, né? O problema é que não tem espaço, é que tá muito alto Então, pra acertar também no feixe lá vai ser meio complicado, né? É um feixinho que saia, tem bichinho Vamos ver se você tira ela pra esse lado de cá, né? Ou não? Ou você acha que ia... Não, eu vou deixar ela aí Tá bom aqui de lado, né? Oi Tá, deixa ela ali Agora eu vou dar Vou dar no feixe lá, vamos ver se ele mexe Mas mexeu, ele tá tipo solto mesmo assim Acredito, se conseguir entrar lá naquela última patinha dele lá, ele vem Olha o que é você, ó Tá vendo aí? Olha aqui Se agarrar virar, você pode só encaixar aqui no traseiro dele Acho que vem aí, não, por aí Perfeito Se ela ficasse pela boquinha, né? Gatinha primeiro Tudo por causa de ser miserável Tudo que não quis, né? E ficou pertinho, não foi, véi? Foi antes, um pouquinho E o outro é muito gordão, né? Foi perfeito o encaixezinho, né? Caso que ela não teve força de levantar, né? Aêêêêê A quatro mais, aí, puf, vem Hum E aí